E o mercado pago continua liberando aumento de limite para vários clientes nesse final de fevereiro de 2023, tá galera? Então se vocês tem conta no mercado pago e cartão de crédito e já tem mais de ano que nunca conseguiu aumento de limite, fique ligado nesse vídeo que vou compartilhar alguns prints de inscritos aqui do nosso canal que tiveram aumento de limite por esses dias. E ainda vou te dar uma dica bem top no final desse vídeo que vai te ajudar bastante a estar conseguindo o tão sonhado aumento de limite no cartão mercado pago, ok? Mas antes, quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, contas digitais e muito mais, tá galera? Lembrando que seu like é muito importante aqui para a nossa comunidade. E vou deixar na descrição do vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com boa taxa de aprovação. Inclusive, vou deixar o link do mercado pago para você estar abrindo sua conta de forma totalmente gratuita. E ainda, se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar todas as suas dúvidas de forma gratuita a respeito de cartões, contas, bancos digitais e muito mais, tá galera? Então, após esse vídeo, corre lá e aproveite. E agora vou compartilhar com vocês aí na tela alguns prints de escrito que estão tendo aumento de limite nessa reta do final de mês de fevereiro, tá? Então fique atento, já preste atenção nesse vídeo, porque no finalzinho vou te dar uma dica que com certeza pode estar te ajudando bastante, ok? Tá aí na tela o print da nossa amiga Isa. Ela colocou o seguinte, do meu esposo aumentou essa semana. Foi de R$900,00 para R$1.600,00. O próximo print é do grande Leonardo, que falou o seguinte, Não tinha função crédito ativada. Simplesmente apareceu essa opção na hora de pagar a conta no supermercado. O limite de R$1.600,00. O próximo print aqui, do testemunho do irmão Flávio, sete tiros, né? Então o irmão Flávio aí, também teve a função crédito liberada, né? Ele falou o seguinte, É isso mesmo, galera. Se você fizer a compra no Mercado Livre, né? Utilizando o seu cartão de crédito ou a própria conta do Mercado Pago, isso vai estar te ajudando esses dias a conseguir a função crédito e até mesmo o aumento de limite no seu cartão, tá? Inclusive, isso ocorreu com minha esposa. Ela estava utilizando o cartão por esses dias e de repente ela foi notificada com o aumento de limite, ok? Já eu ainda não consegui esse aumento de limite, né? Porque estou com o cartão parado, não estou utilizando a conta e nenhuma das funções aí do Mercado Pago, ok, galera? E isso tem, de certa forma, me atrapalhado em relação ao aumento de limite, né? Que no caso agora, seria o segundo aumento de limite. Porém, ainda não chegou para mim. E o próximo print aí na tela para você é do nosso amigo Fábio Ramos. Ele falou o seguinte, o meu saiu de R$400 para R$3.500. Aí entrei em contato com o Fábio, né? E ele mandou por e-mail o print da conta. Como vocês podem ver, está aí na tela, galera. Seu novo limite será de R$3.500. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. E em até 5 dias, seu novo limite vai estar disponível. Está aí, galera, para vocês, alguns inscritos aqui do nosso canal que tiveram aumento de limite no cartão de crédito. E a dica de ouro, pessoal, que eu vou deixar para vocês nesse vídeo é a respeito de vocês utilizarem o aplicativo do Mercado Livre, né? Para estar fazendo compra, tanto no cartão de crédito, no Mercado Pago, ou no cartão de débito, ou até mesmo com dinheiro em conta, tá? Se você fizer, essas cumprinhas aí básicas do dia a dia, podem estar te ajudando a conseguir a função crédito, ou até mesmo o aumento de limite no seu cartão do Mercado Pago. E a minha esposa, ela fez esse procedimento. Ela estava com o cartão parado. Após receber a notícia do aumento de limite, começou ali rapidamente a estar utilizando o cartão. E de repente chegou para ela a notificação do aumento de limite, que inclusive está aí na tela para vocês. Seu novo limite será R$ 1.600. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. E em até 5 dias, seu novo limite vai estar disponível. Vocês podem ver aí, galera, que agora é 5 dias para estar aumentando o limite dos clientes Mercado Pago. Anteriormente, era 4 dias, tá? Então, após você aguardar esses 5 dias, automaticamente o seu limite vai aparecer já ajustado de forma automática, ok? E aqui nesse outro print, vocês podem ver que o limite dela anteriormente era R$ 900, né? E agora foi para R$ 1.600. Um bom limite aí para vários clientes, né? Vocês podem ver que quando o Mercado Pago, ele aumenta o limite dos clientes. Não é R$ 50, não é R$ 100, né? É bem diferente das outras instituições. Ele chega a liberar mais de 50% de aumento de limite para os seus clientes. Então, é bem interessante um cartão com anuidade zero. Tem todos os benefícios da bandeira Visa. E ainda você acumula pontos no Mercado Pontos, né? Então, galera, é bom demais. E antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo. Você recebeu aumento de limite no cartão de crédito? Você recebeu a função crédito também? Comenta aqui qual foi o valor do limite liberado, ok? E há quanto tempo faz que você está aguardando esse aumento de limite ou a liberação da função crédito? Lembrando que seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp que está bombando, hein, galera? Então, corra lá e participe de forma totalmente gratuita. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho